Em termos da pergunta, como dar ao seu filho um coração voltado para Deus, são mais notícias, nós não conseguimos fazer isso, eu não consigo transformar eu mesmo, o centro de controle, de emoção, de vontade, volição, intelecto do meu filho, chamado coração nas escrituras, só Deus pode fazer isso, mas há boas notícias, uma das razões porque a palavra de Deus deixou tantas instruções sobre educação de filhos, mencionamos um livro nosso chamado 151, boas ideias para educar seus filhos, eu e a minha esposa com nossos seis filhos, peneiramos as escrituras desesperados para descobrir os princípios, os fundamentos, para nós colaborarmos, Deus chama os pais, não escola, não igreja, não creche, não vovô, não vovó, não serem casos excepcionais, justamente para dar aos filhos um coração voltado para Deus, alguns reclamam sobre esse fenômeno como se fosse algo recente, não é? Se você pensar biblicamente comigo, desde Gênesis 3, o inimigo das nossas almas está atacando a família e resultados do pecado são sentidos no ventre da mamãe, na vida do papai, interessante em Gênesis 3, um dos primeiros resultados do pecado, amanhã eu vou falar para os homens, na segunda plenária dos homens, nós vamos tratar disso, foi a vergonha da nudez, o casal outrora, nus e sem vergonha, assim que o pecado se levantou, deu bote no primeiro casal, injetando o veneno do pecado em suas veias, de repente passam a sentir vergonha e eles se cobrem justamente nos seus membros que seriam usados para reproduzir novas imagens, porquê será? Fizeram cintas para si, não foi com aquela parte do corpo que eles pecaram, diferente do que alguns até alegam, mas parece que Deus havia colocado naturalmente em nós, um instinto dizendo agora nossos bebês vão nascer nas garras de Satanás, e agora papai e mamãe, você vai ter uma missão de resgate Deus então depois fala para a mulher, que Ele iria multiplicar as dores associadas a todo o processo de criação de filhos o texto literalmente diz, desde a concepção, não é um momento normalmente associado a dor, mas desde o início da fertilização da concepção, haverá uma dor, não somente de gravidez, algumas de vocês já estão passando por isso, não somente no parto eu acompanhei cinco partos normais da minha esposa, adotamos uma criança, chegou dez anos depois do parto dela vocês não imaginam o quanto eu sofri nos partos da minha esposa, bom, mas não foi dez por cento do que ela sentiu porquê tudo isso? Porque o processo de dar aos nossos filhos um coração voltado para Deus é um processo de resgate papai, papai Adão e mamãe Eva, bom, havia entrado o pecado no mundo, eles geram seus filhos, Caim e Abel esperando que talvez um desses aqui será aquela semente prometida para a mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente qual foi a decepção? Quando Caim não tinha um coração voltado para Deus, Abel sim, mas Caim matou seu próprio irmão, irmão, esse problema de resgate não é novo, é antigo, o problema continua hoje eu e você estamos envolvidos numa guerra espiritual, o que poucos reconhecem é que o maior texto da palavra de Deus, o maior texto da palavra de Deus que trata de guerra espiritual, vem logo depois encostado no maior texto da Bíblia que fala sobre a família, Efésios 6 de 10 a 20, vem logo depois Efésios 5, 18 até 6, 9 que trata dos papéis do lar, papel da esposa, papel do marido, papel dos pais, papel dos filhos, papel de domésticos, papel daquele que tem domésticos dentro de casa, é a família, evidência da plenitude do Espírito, a maior evidência da plenitude do Espírito é o que acontece na sua sala de estar, no quarto conjugal e na educação dos filhos, quando Paulo em Efésios 6 diz, gente Efésios, povo da igreja, nossa luta não é contra sangue e carne, o que ele está dizendo? no contexto, é esposa contra marido, marido contra esposa, pais contra filhos, filhos contra pais, não, essa não é a luta principal, por trás de tudo isso, no palco da história humana, o inimigo está usando a família para detorpar, desfigurar, desfigurar, ofuscar a imagem de Deus, outrora nítida nos filhos, vários textos afirmam isso, só cientizando, cientizando-nos, de que essa é uma luta, uma batalha para resgatar o coração dos filhos, olha o que diz primeiro Timóteo 4, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, está falando sobre filhos universitários, jovens, recém casados, todos que se distanciam da fé que supostamente tinham, por obedecerem, opa, guerra espiritual, há espíritos enganadores e há ensinos de demônios, opa, o que será que constitui no currículo do seminário do inferno? Já pensou nisso? O que é que demônios ensinam? Esse texto responde, é muito esquisito, que proíbe o casamento? O que tem a ver o casamento com o demônio? Ah, se a família, o relacionamento conjugal, a luz de Gênesis 1, for um reflexo da família divina, se a unidade e diversidade do casal, numa comunidade pactual, for uma imagem, um espelho da glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás odeia isso, ele não quer casamentos razoavelmente saudáveis, ele não quer casamentos heterossexuais, ele certamente não quer mais adoradores em espírito, em verdade, fruto dessa união, filhos, ele proíbe o casamento, promove outras formas de casamento, olha o que diz Tito, é guerra espiritual, envolvendo nossos filhos, é necessário, diz Tito, que falsos mestres sejam silenciados, porquê? Estão arruinando famílias, famílias inteiras, ensinando coisas, doutrinas do inferno, doutrinas sufúricas, cheias de enxofre do inimigo, ensinando coisas que não devem, Deus fala, eu odeio o divórcio, ele diz, não, Deus gosta do divórcio, eles falam, o julgo igual, o que tem a ver? Deus fala, não se põe em julgo desigual, eles falam, nós não batemos em nossas crianças, Deus fala, estutice está amarrada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela, e nós engolimos essas doutrinas contra a família, e o preço, muitas vezes, é a alma dos nossos filhos, mas isso me faz pensar nas boas notícias, e nos levará também a trabalhar alguns princípios, nesse primeiro momento, as más notícias é que o inimigo mira os nossos filhos, mira o nosso casamento, mira a família, é uma guerra espiritual, mas o Evangelho é maior, Romano 5, nosso texto predileto, onde abundou o pecado, o quê? Super, abundou a graça de Deus, e Deus já em Gênesis 3, fala em redenção, mal havia entrado o pecado na raça humana, e Deus está falando, eu vou enviar o meu filho, para resgatar o coração do seu, a semente da mulher, esmagará a cabeça da serpente.